Ravel CDs É, seu amor é igual amor de novela, não é verdadeiro Me dizia que me amava de verdade E me fez essa maldade acabar a relação Eu vi que seu amor era mentira Mentira que maltrata e machuca o coração Mas quando o homem se apaixona Fica cego, perde o homem, também tem coração Mas você já é caso, perdida essa mulher Não tem jeito não Me diz por que me enganou Será que ou será nossa relação Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Me diz por que me enganou Será que ou será nossa relação Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Avelcidez.com.br Eu dizia que me amava de verdade E me fez essa maldade E me fez essa maldade acabar a relação E eu vi que seu amor era mentira Mentira que maltrata e machuca o coração Mas quando o homem se apaixonou Mas quando o homem se apaixona Fica cego, perde o homem, também tem coração Mas quando o homem se apaixonou Mas você já é caso, perdida essa mulher E me fez essa maldade E me fez essa maldade Amor de novela Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Me diz por que me enganou Será que ou será nossa relação Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Você não tem jeito não Me diz por que me enganou Será que ou será nossa relação Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Amor de novela Tem tempo perdido Você não tem jeito não Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Você diz que vai embora Se queira assim Está tudo bem Quando se ama de verdade Não abandona Tão fácil assim Por que não me diz Que está apaixonada Por outro alguém Seus olhos me dizem Que vai sentir saudades Do meu amor Você pode ir embora E me deixar Sozinho aqui Quando sair por essa porta Não quero nunca Mais olhar pra ti Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade Que vai me dar Todo amor Que eu te dei Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade Que vai me dar Todo amor Que eu te dei Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Você pode ir embora E me deixar E me deixar Sozinho aqui Quando sair por essa porta Não quero nunca Mais olhar pra ti Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade Que vai me dar Todo amor Que eu te dei Como se diz O mundo dá voltas Vou encontrar Alguém que me ame de verdade Que vai me dar Todo amor Que eu te dei Que vai me dar Todo amor Que eu te dei Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Aqui sozinho Nessa mesa Mais um copo de cerveja É minha companhia Perdi as contas Que liguei pra ela E só tá desligado Mas que agoni O garçom me chamando A atenção Que eu já peguei Na sua mão Mas o que devia Se eu confesso Tô ficando chato Eu juro Eu não queria O seu garçom O seu garçom Não pego mais Da sua mão Mas traga aí Uma cachaça O seu garçom Porque cerveja Porque cerveja não tá dando jeito Samuel Marans Samuel Marans Se eu confesso Chora não Mas tô chorando Não tem outro jeito Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Tentei amar alguém Pra esquecer de ser E não consegui Mas bem que tentei Mais tanto tempo Mas do coração não sai Essa história de amor Só com você Será que você se lembra Quando pensa em mim Dos momentos bons Me dediquei Me dediquei a ti Conta amor E não me deixe Eu sofrendo assim Chorando por ti Chamando por ti Há quanto tempo mais Tente viver sem paz Essa noite sonhei Sonhei com você Vem meu amor Não me deixe jamais E volta em Lombar Vem meu amor Vem meu amor Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Será que você se lembra Quando pensa em mim Quando pensa em mim Quando pensa em mim Nos momentos bons Me dediquei a ti Volta amor E não me deixe Eu sofrendo assim Me chamando por ti Chamando por ti Chorando por ti Há quanto tempo mais Tenho que viver sem paz Essa noite sonhei Sonhei com você Vem meu amor Não me deixe jamais E volta em Lombar Vem meu amor Vem meu amor Não me deixe jamais E volta em Lombar Vem meu amor Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Trancado em meu quarto É só sofrimento Com sonhos e planos Jogado ao vento Sem saber O que fazer É só você E a culpada É você A minha vida Não tem mais sentido Não sei por que Fez isso comigo Me deixando Me deixando Mesmo ao saber Que eu não vivo Sem você Será que você Não gostou de mim Mesmo vendo eu sofrer E me deixando aqui Você não tem coração Você só brincou E me abandonou Samuel Marans Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração A minha vida A minha vida Não tem mais sentido Não tem mais sentido Não tem mais sentido Mesmo vendo eu sofrer Mesmo vendo eu sofrer E me deixando aqui Você não tem mais sentido Você não tem mais sentido Você não tem mais sentido Você só brincou E me abandonou Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Você brincou com sentimentos E mascou meu coração Eu larguei tudo por você E hoje estou em suas mãos Agora só me vem saudades De dentro do meu coração Tua vontade louca de te ver Confesso que isso é paixão Amor Não faz assim Te dei minha vida Meus sonhos de amor Jurei só pra ti Meu amor Amor Não diga que não Foi pensando em você Que eu fiz essa linda canção Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Você brincou com sentimentos E mascou meu coração E eu larguei tudo por você E hoje estou em suas mãos Agora só me vem saudades Agora só me vem saudades Amor 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 Não diga que não Foi pensando em você Que eu fiz essa linda canção Amor 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 Samuel Marans Amor 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 Você deixar a porta aberta pro medo ficar Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e seu mergar Culpo na sentença que você declarar Que chama o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Chama o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Samuel Marans, pra apaixonar seu coração Cometi erros que você adora repetir Só pra lembrar o quanto te fiz infeliz Faço uma culpa e seu mergar Culpo na sentença que você declarar Que chama o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz E chama o juiz Eu vou passar minha felicidade por seu nome E nunca mais quero ouvir da sua boca a palavra Some, some, meu nome com seu nome Eu prometo te fazer feliz Como você sempre quis Samuel Marans Isso é Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Se ela não ligar Eu também não ligo Se ela não voltar Eu também não volto Ela deve estar Pensando a mesma coisa Assim passa as horas Passa dia e mês E ninguém perdoa o que o outro fez Nesse orgulho bobo É os dois quem chora Quem paga as contas dessa vida É mais um litro de bebida É mais um gole de cerveja Pra curar essa tristeza E pra que tanta indiferença Só pra ficar nessa sofrência E solidão só não me devora E a sua conta eu vou embora Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Se ela não ligar Eu também não ligo Se ela não voltar Eu também não volto Ela deve estar Pensando a mesma coisa Assim passa as horas Passa dia e mês E ninguém perdoa O que o outro fez Nesse orgulho bobo É os dois quem chora Quem paga as contas dessa vida É mais um litro de bebida É mais um gole de cerveja Pra curar essa tristeza E pra que tanta indiferença Só pra ficar nessa sofrência E solidão só não me devora E a sua conta eu vou embora Quem paga as contas dessa vida É mais um litro de bebida É mais um gole de cerveja Pra curar essa tristeza E pra que tanta indiferença Só pra ficar nessa sofrência E solidão só não me devora E a sua conta eu vou embora É agora Tá na hora Pra gente voltar Vou pra casa Tô chegando Pra gente se amar É agora Tá na hora Pra gente voltar Vou pra casa Tô chegando Pra gente se amar Pra gente se amar No corpo O cheiro de outra pessoa E não é você Se eu te dou razões Pra não me perdoar Mas escuta-me um pouco E senta aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Me ama direito Jamais Mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Samuel Marais Pra apaixonar Seu coração Ravelcidez .com.br Estressei amanhã E olha eu Camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo O cheiro de outra pessoa E não é você Se eu te dou razões Pra não me perdoar Mas usa-me um pouco E sento aqui no sofá Desculpa esse cheiro Forte de bebida É que afoguei as mágoas Tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Me ama direito Já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade Que amar na mentira Viver na carência Não vira Se eu durmo na rua A culpa é sua E não me deu valor Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Samuel Marans Samuel Marans Isso é Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Eu tô perdido nesse olhar de cegas Nessa paixão eu já perdi as velhas E vai doer Eu sei que vai ver máscara Vai doer menos se eu aceitar Procurei onde só tinha pedra Alguém que parecia Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver Fiz de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Briguei com fogo Chamei o perigo Do vacilado aqui eu quis entrar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua diz que sou viás Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo eu sei que vai passar Cê pra chorar eu choro Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Procurei onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver Fiz de tudo um pouco mais E foi pra guerra um coração em paz Brinquei com fogo Chamei o perigo Do vacilado aqui eu quis entrar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua diz que sou viás Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo eu sei que vai passar Cê pra chorar no chão Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem vai ver meu desespero Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Cê pra chorar no chão Quem me vê na rua diz que sou viás Ninguém sonha a metade do que faz É questão de tempo eu sei que vai passar Cê pra chorar no chão Eu choro Eu choro Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Samuel Marans Isso é Samuel Marans Pra apaixonar o seu coração Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Samuel Marans Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Um adeus Que mostrou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura E uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Samuel Marans Pra apaixonar seu coração Tchau 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 Tchau